Uma clínica clandestina para a recuperação de adolescentes é fechada em Goiânia. Seis adolescentes foram resgatados em situação de maus tratos. Além disso, o dono do local fugiu pelos fundos na hora que a fiscalização chegou. Ao vivo, nós conversamos com o conselheiro tutelar da região noroeste, Valdivino Silveira. Uma boa noite ao senhor, obrigado pelo aceitado nosso convite. O que acontecia de errado nessa clínica? Na verdade, nós fomos ali até o local, o pai não concordando com a postura do filho, né? Resolveu o teatro e o seu fome recuperou. A gente está tendo um problema. Infelizmente não deu porque o áudio dele estava muito ruim, a comunicação muito ruim. Se a gente conseguir recuperar esse áudio, a gente volta. A gente volta, mas pelas imagens, olha ali as fotos do local. Totalmente improvisado e a gente viu agora há pouco um dos adolescentes, um dos menores, com uma marca de queimado, possivelmente de algum castigo, algum ato de crueldade. E a polícia está nesse local justamente para poder ouvir esses internos e ir atrás desse dono que fugiu. Muita gente, infelizmente, acha que tratar um dependente químico, por exemplo, é com castigo, é com porrada. É botar num calabouço e trancar. É, não é assim, né? Tá bom. Obrigado.